Antes tinha mais, eu acho que a gente tá num universo, universo até de virtual mesmo, que é legal fazer exercício. Esse ambiente de internet trouxe essa sensação, tipo, é legal treinar. É legal postar ali um tá pago, tá feito, não sei o que, é legal. Mostrar uma foto suada. Isso dá engajamento, né? Antes era mais, não sei se é porque eu mostro tanto esse meu estilo de vida pras pessoas, que eu atraio já um público que já faz. Lógico, tem umas que chegam lá, e aí eu pergunto, né, na menina, se faz exercício físico, a pessoa fala assim, então, ela já fala assim, Raquel vai me xingar é agora, né? Tipo, então, eu tô parada, mas eu vou voltar, vou voltar. Entendeu? Ela sabe, né? Mas é o meu público. Eu acredito que outras colegas nutricionistas atendam pessoas que são totalmente... Sedentárias. Sedentárias. É interessante isso, porque muitas vezes as pessoas procuram o especialista, e aí pede exame de sangue, e as taxas até que estão boas. Sim. A pessoa só tá falando ali, só tá falando assim, olha, se você aumentar ali o teu consumo de calorias em 500 ou mil por dia, ou seja, não precisa nem fazer um exercício tão intenso, uma caminhada de 40 minutos, já resolveria quase todo o teu problema, né? Às vezes você percebe que falta um pouquinho, aquele empurrãozinho pra pessoa fazer atividade, né? Assim, esses negócios do exercício físico, do movimento, né? Do corpo se movimentar, é o exemplo que eu dou. A pessoa, sei lá, há cinco anos atrás, ela corria 10 quilômetros, 12 quilômetros e tal. Aí veio, sei lá, a pandemia, parou, ficou totalmente sedentária. Agora ela tá retomando, né? A gente tem a Pampulha lá em Belo Horizonte, e tem a volta da Pampulha, que são 18 quilômetros, agora em dezembro. Então, eu já tô preparando há meses alguns pacientes pra correr bem os 18KM. Não é pra pódio nem nada, mas assim, completar, né? Tem uma que eu atendi recentemente, acho que foi mês passado, ela falou assim, Raquel, tô saindo do sedentarismo, mas eu quero fazer a Pampulha. Então, daqui três meses. Não, mas você tá correndo quanto já? Ah, eu já tô conseguindo correr três, quatro. Eu falei assim, beleza. Então, você tem uma planilha, um planejamento, uma programação pra ir gradualmente avançando até fechar os seus 18. Então, você vai demorar alguns meses pra conseguir isso, ok? Ok. Ela entende que o processo é um pouquinho mais lento. Mesmo que o histórico de antigamente, ela já fazia isso. Aí, as pessoas no emagrecimento, elas querem isso do mês pro outro. Pra ontem? Ah, eu preciso perder tantos quilos pro Réveillon. É, 25 de dezembro já. Então, assim, se for, às vezes, dois, três quilos, super possível, né? Mas, às vezes, a pessoa quer muita coisa. Mas, pra ela conseguir, de forma efetiva, e que depois vai durar, ela tem que mudar o comportamento com relação à comida pra várias coisas, né? Ela tem que sentar, por exemplo, num final de semana com a família, com os amigos, e tá cheio de petisco na mesa, de lanchinhos e tal. E comer só quando a fome chegar. E não comer só porque tem. Só porque tá vendo. Se tivesse um tanto de coisinha aqui, a gente não ia tá beliscando. Ia tá beliscando, é verdade. Sem fome. É. Biscando sem fome. Um amendoimzinho vai lá e pega. Cara, impressionante isso. É. Tchau. 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 Tchau.